Oi gente, eu sou a Rita Vilaça, vim gravar mais um vídeo pra vocês, como eu falei anteriormente, né, que eu ia fazer um vídeo sobre as minhas linhas. Daí eu tenho essa caixa organizadora, né, que eu coloco as minhas linhas. Aqui dentro tem umas linhas já que, umas linhas bem antigas minhas, né, que eu já usava há muito tempo. Umas linhas bem antigas mesmo, tem umas que tá bem acabando, elas já tão bem velhinhas já, né, ó, tá bem no finalzinho. E antes eu não deixava elas no saquinho, só de uns anos pra cá eu comecei a comprar as minhas linhas e deixar todas embaladas. Então eu compro essa linha daqui dessa marca, que eu acho muito boa também, mas eu não, assim, fico só numa marca só. Então quando eu vou comprar, a marca que eu vejo lá, a cor que eu gosto, eu compro. Então tem dessa marca, né, tem dessa marca aqui da seta, que eu acho muito boa também, só que ela é um pouco mais cara. Essa aqui é um pouquinho mais em conta, essa aqui é um pouquinho mais cara. Mas a quantidade de linha, ela é 100% poliéster, e a quantidade que vem nesse novelo aqui é a mesma quantidade, a mesma coisa, entendeu? A única coisa que muda, ó, 100% poliéster, a única coisa que muda é a marca, né, que a marca é diferente, né? E aqui tem a cor dela, então eu procuro colocar cada saquinho com essa linha, né? Então eu tenho todas essas linhas aqui, eu gosto de comprar variedades, né, de linha, então eu tenho vários tons de verde, né? A maioria tem essa ação, essa marca, né? As marcas mais em conta, né, que eu achei, daí tem a da seta também, ó, a da seta. A que eu mais compro dessa marca é a da seta, né, daí esses dias eu fui comprar uma linha, daí eu queria essa cor, esse tom, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse tom aqui. Mas aí ela não tinha, eu não tinha essa cor, né, das duas marcas que eu gosto de comprar. Daí eu comprei dessa marca aqui, né, eu achei ela muito boa também, veio a mesma quantidade, né, 100% poliéster também, a mesma coisa. Eu acho que linha assim não tem muita diferença, né, todas elas são, ó, a maioria que eu tenho é variadas, né, eu tenho da da seta, dessa marca aqui, que eu não vou me arriscar a falar o nome, que às vezes eu falo errado. Daí eu tenho toda essa quantidade aqui de linhas, né, elas são todas 100% poliéster, daí tem toda essa caixa. Esse aqui é 100% poliéster, quando eu tinha, antigamente eu tinha uma máquina de bordar, então eu usava ela pra bordar, é uma linha muito boa, ela é uma linha branca, né, e ela é, ó, ela é pró pra bordar, pra bordados, né, e eu uso ela pra me costurar. Então, pra me costurar, na minha costura, assim, normalmente que eu uso linha branca, então eu sempre uso ela, e ela é 100% poliéster, e é da marca seta também, né. Então, essa aqui é a caixa de linhas que eu uso normalmente. Essas linhas aqui, eu comprei, é, da seta, quando eu tinha bordadeira, então eu usava elas, então quando eu vou fazer quilte reto, né, quilte livre, eu não me atento ainda, mas o quilte reto, eu uso essa linha, que ela é uma linha, assim, é brilhosa, né, não sei se dá pra vocês verem o tom assim, e ela é da seta também, né. Daí eu uso ela, assim, até pra costurar também, pra fazer bolsinha, necessaire, carteirinha, coisa assim, dá muito bem pra você fazer com ela. Essa aqui também, é uma linha da Ricamari, né, que eu comprei também. É uma cor bem bonita também, ó, que dá pra você, pra você, é, costurar em... Sabe aquele sintético? Eu tenho aquele, o Padra, o Padro, Padra, e eu uso essa linha aqui pra costurar. É uma, tem uma youtuber, né, uma artesã, que é a Ana Paula Garcia, ela indica essa linha, ela fala assim, que é muito boa, que ela usa pra tudo essa linha, pra fazer necessaire, pra fazer quilte, e ela é da marca Ricamari. Porque também ela é uma linha pra, pra bordar também, entendeu? E ela é essa cor aqui, ó, 2182. Essa aqui também, é, é uma linha de nylon, né, 100% poliamida, ó, é uma linha 100% poliamida, já é uma linha mais forte, mais resistente. Eu comprei ela, porque eu comprei aquele sintético Prada, e eu quero fazer as alcinhas de bolsa, então eu vou usar essa cor. Ela é assim, né, Ela é dessa... 80 gramas, tá o lote, cor 215, é essa cor. E ela é um tom, o mesmo tom do meu sintético que eu comprei. Meu sintético Prada, né, pra me fazer as alcinhas. Esses aqui são os fios de overlock, daí, quando eu fui comprar, só tinha esses aqui, color fill. Então eu comprei tudo, tudo na mesma marca, né, são esse aqui, o vermelho, né, e eles são 100% poliéster também, né, textualizado e lubrificação especial. Então eu só uso esse. Daí eu comprei vários tons, né, eu tenho... Deixa eu botar essa linha aqui. Eu tenho preto, eu tenho... Deixa eu colocar aqui embaixo que tá melhor. Eu tenho pink, preto, tem marrom, amarelo, mas eu comprei amarelo, branco, ó. Todos são da mesma marca, azul, né, azul, azul, verde. Então eu comprei, geralmente eu comprei dois de cada pra me usar na minha overlock, né. E tem as linhas brancas também, da... Tá na minha overlock que eu uso também. É... Da CETO ou daquela outra marca ali que eu coloquei pra vocês, né. E também tem essa aqui, ó. Essa linha aqui é mamute, né. É 100% poliéster, lubrificado, é uma linha muito boa também pra costurar. Ela é uma linha bem resistente. E ela é bem, bem fortinha, assim, ó. E ela é da... Eu comprei... Olha, é mamute, 60. É da... O número dela é 60. E ela é muito boa essa linha, porque ela é bem resistente. Tem essa aqui também. Que é uma linha 60 também, né. Ela é da marca CETA. Aquela etiquetinha tá bem lá no fundo. A marca CETA. O saquinho dela, não sei. Porque ela tava sem saquinho. Não sei se eu perdi um saquinho ali, espalhei no meio daquelas linhas ali. Daquelas linhas ali. Mas é uma linha muito... Ela é de... Acho que é de 100% poliamida também, acho que é essa linha aqui. É, 100% poliamida. Tá escrito ali dentro. Olha lá. E ela é, assim, bem resistente mesmo, né. Ela é bem forte. Uma linha muito boa também. Eu gosto de costurar com ela também. Então, essas são as linhas que eu uso, né. Geralmente, são essas as linhas que eu uso. E tem umas linhas ali de bordado, que eu vou pegar ali pra vocês, pra mostrar pra vocês. Voltei, eu fui pegar ali pra vocês as minhas linhas de bordado. E quando eu tinha a bordadeira, eu usava essa linha, Lúmina da Seta, né. Então, eu gostava de usar essa linha. E eu tinha bastante linha. Eu tinha mais de 50 carretéis desses de linha. Essa cor aqui, essa aqui é uma cor salmão, né. Daí tem aqui, ó. A cor dela. E tem todas essas aqui que tá na caixa. Tem uma vermelha, um vermelho, né, escuro, um roxinho, um goiaba, né. Tipo um goiaba, assim. O coral, né. Tem essa cor também. São todos da seta. Essa cor verde, assim, verde bandeira. Esse tom verde água também é muito bonito, né. Verde... Esqueci o nome desse verde. É esse verde água. É... Mas ele tem um nome. Agora eu não lembro mais. Ó. Esse tom de verde. Esse aqui mais clarinho também. Esse aqui é um cinza claro. Esse já é um laranja, né. Porque eu tinha... Como eu tinha uns 50 novelos de linha, Eu vendi um pouco pra uma moça aqui na minha rua, né. Que ela tem... Comprou a bordadeira. Então, eu vendi pra ela. Essas aqui ficou. Então, essas aqui eu não vou vender, não. Eu vou deixar pra mim... Costurar, assim. Às vezes eu faço necessaire. Faço algumas bolsinhas, alguma coisa assim. Então, eu coloco elas. Né. Porque elas são uma linha brilhosa, muito bonita. E... Pra vender baratinha não compensa, né. Porque quando eu comprei, eu paguei 9... 9,50 cada rolo desse aqui. E eles são novinhos. E eu guardo tudo no saquinho. Né. Pra não pegar pó. Então, eu gosto de guardar tudo no saquinho. Aqui, tá. Deixa eu enrolar aqui. Pra não... Pra não estragar, né. E eu... Tinha... Tem um rapaz aqui na... Na minha cidade. Num bazar. Ele falou assim que as linhas de bordado é importante você comprar. Você usar e você pôr todas no saquinho. Então, a mesma coisa que eu faço com essas aqui. Eu coloco todas no saquinho. Pra conservar. Pra não encher de pó. Quando eu vou usar, eu tiro. Coloco na máquina. Quando eu acabei de usar, eu coloco no saquinho e guardo de novo. E essas aqui. Essas aqui de fio aqui também. Dessa marca Color Fill. Eu faço a mesma coisa. Eu coloco tudo dentro do saquinho pra não pegar fio. Pra não pegar poeira. Porque elas pegam poeira. Quando você coloca no overlock, fica enroscando. Então, às vezes no overlock... Na minha overlock. Eu coloco dois fios. E duas linhas. Né. No caso, assim. Eu coloco dois fios vermelho. Dois fios vermelho. E duas linhas vermelhas. Né. Então, por isso que eu comprei dois de cada. Né. Eu comprei esses aqui. Não tenho muitos. Né. Tem alguns só. Comprei dois de cada. O único que eu comprei mais foi o branco. Que eu comprei mais. Comprei três do branco. O resto eu comprei dois de cada novelinho. Agora eu vou mostrar o branco pra vocês. Tá na minha máquina. De... Deixa eu tirar aqui. Que eu fiz uma capa, né. Pra minha máquina. E tá aqui o branco, né. Aqui tá o branco. Deixei aqui. E esse aqui é o da seta. Que eu uso também, né. É da marca seta. Olha lá. A seta. Daí tem os três aqui, ó. Todas elas vêm com a mesma quantidade. Sem por cento poliéster. Todas elas são seis por cento poliéster. Né. E tem... Vita ali nas linhas. E tem também... Eu gosto de... Eu tenho esses novelinhos aqui pequenininhos, né. Quando eu... Assim, eu tenho ainda, né. A minha... É... Cinge portátil. Minha máquina caseira. Então, eu uso essas linhas assim. Então, eu comprei... Eu comprava várias linhas assim. Antigamente, né. E usava assim. Esse tipo de linha. Daí linhas corrente. A maioria linha é corrente. É... Caderno. Essa aqui é outra marca. É... Mas a maioria que tem aqui é corrente. Né. Tu quase só você marca, ó. Essa marca aqui também, ó. Assim também, né, ó. Essa aqui é uma linha mais grossinha, né. Que ela é cem por cento... Ela é pra pêsseponto. Essa linha aqui. Tem algumas aqui que é de pêsseponto. E as outras são de costura normal. Né. Pra costura normal. E tem tudo isso aqui. Essa caixinha aqui. Aqui tem as minhas caixinhas de bobinas. Né. Da minha reta... Da minha caseira. Daí eu eixo, coloco aqui. Né. Coloco aqui na caixinha. Aqui as bobinas são quase vazias, né. Não estão todas cheias. Tem algumas só. Todas vazias. Só tem essas aqui. Tem essa aqui também, né. Ó. Essas aqui também. Então, sempre que eu vou costurar aqui. Eu... Na minha caseira. Eu já tenho as linhas. Tenho as... Os retrozinhos de linha, né. E já tenho as bobinas pra mim usar. Pra mim não ficar. Às vezes eu não preciso ficar pegando linha da outra máquina, né. E eu uso tudo isso aqui. Esse... Esse aqui caiu dessa linha aqui, ó. Mas é tudo, ó. Essa aqui é da corrente também, ó. Eu saio do saquinho aqui. Agora eu não consegui pôr mais no saquinho. Daí ela fica aqui perto, aqui nessa mesa aqui. Porque a minha caseirinha já tá aqui do lado. Então, já fica mais fácil pra mim costurar. Agora eu vou pegar pra vocês ali as bobinas da minha máquina industrial. Pra mostrar pra vocês. Só um minutinho. Aqui é minha gatinha Marie. Ela me acompanha, né. Minha amiga aqui de costura. Então, eu tô costurando. Ela tá aqui na cama em cima de mim. Porque eu costuro no cantinho do meu quarto, né. E ela tá sempre em cima assim. Pode ver que agora tá em cima da tampa da caixa. Ela é minha companheira em separado. Só tá sempre aqui pertinho de mim. Tudo que eu vou fazer, ela tá junto. Ela quer ver, quer ficar. Essas aqui são as bobinas da minha máquina reta industrial. Da minha jack, né. Essas são, ó. Daí eu tenho todas essas cores aqui. Daí eu comprei umas coloridas. Umas bobinas coloridas, né. Aqui, ó. Essas aqui. A caixinha já tá cheia. Daí tem duas lá na máquina. Tem uma que tá pra encher. E uma que tá na máquina já. Daí conforme vai faltando as cores de linha que eu não tenho. Eu vou colocando aqui. Aquelas linhas que eu mostrei pra... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Essas linhas aqui. Tanto essa aqui. Como essa outra aqui de bordar. Né. Essa aqui de bordar da seta. Eu coloco na bobina também. Eu coloco embaixo na máquina. E essa aqui em cima pra costurar. Costuro normalmente. Não tem problema nenhum. Entendeu? Essa... Essas bobinas é muito boa. Porque já fica muito prático, né. Você fica certinho. Na hora de você costurar. Você já vai lá. Já pega. Já tá bem mais prático. Bem mais rápido, né. Então, é isso. Tem uma seguidora minha que pediu, né. Pra mim gravar um vídeo. Mostrando as linhas que eu uso. Eu uso essas linhas de costura. Né. Dessa marca que eu falei pra vocês. Que é que eu mais encontro aqui na minha cidade. Que eu mais acho. Essa também é muito boa. Mas eu prefiro ainda a seta, né. Eu gosto muito dessa linha aqui. Mas essa também não deixa a desejar, não. Ela é muito boa também. E esses fios aqui também. Essa marca, né. É uma marca excelente também. Muito boa. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Ative o sininho. Compartilhe o meu vídeo. Dá um curtir aí. Se inscreva no meu canal. E em breve eu postarei novos vídeos, né. Mostrando aqui o meu dia a dia. As minhas costurices. As minhas linhas. As minhas coisas que eu faço aqui no meu cantinho da costura. Obrigada a todos. E espero que vocês gostem do meu vídeo. Até mais.